Roteiro da sessão ordinária de 14 de abril de 2014. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Carlos Henrique Cardoso Dias. Presente. Diego Freitas de Quadros. Presente. Dimilson Schmidt. Presente. Jeremia Chefe Teixeira. Presente. José Deuclides Nunes da Silveira. Presente. Nária Lúcia Machado Clíngeofos. Presente. José Asalves da Silva. Presente. Sadi da Silva Santos. Presente. Dalva Lippert. Presente. Talido, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Constatado a existência de cloro, declaro abertos os trabalhos. Em cumprimento ao disposto à resolução 006 de 89, faremos agora uma leitura de um trecho da Bíblia. Pelo secretário José S. Senhor presidente, Mateus 7 e 7 nos diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe e o que busca, encontra e ao que bate, se abre. Talido, senhor presidente. Muito obrigado. Agora, vereadores, já que ontem foi o dia do nosso hino municipal, hoje o dia do nosso hino municipal, então agora vamos... Vai ser tocado o hino, então peço para o plenário e os vereadores se colocarem de pé em direção à bandeira. É nacional. Tá bom! Tchau! 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 Obrigado. 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 Passamos, neste momento, para a leitura das correspondências. Convoca a assessora Lidiane, que faça a leitura. Votos de condolência. A Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu fundo pesar pelo passamento do tio Beba, no dia 11 de abril do corrente ano. Sentimos-nos também atingidos pela tristeza da família, a qual encaminhamos, neste momento, nossas condolências. Arroio do Sal, 14 de abril de 2014. Atenciosamente, vereadores. Oficio 002, de 2014. A Câmara Municipal de Arroio do Sal, senhor Jeremias Sheffer Teixeira, presidente. Prezado presidente, o vereador Diego Freitas de Quadros, o vereador Freitas de Quadros, pertencente à bancada do PT, vem por meio deste solicitar que seja convidado a comparecer no plenário desta igreja e a casa, na próxima sessão ordinária, dia 22 de abril de 2014, o senhor João Luiz da Rocha, ex-prefeito deste município, para que o mesmo possa prestar esclarecimento a respeito de matérias jornalísticas que estão nas mídias locais e regionais, referente à sua condenação por improbidade administrativa. Sendo o que tinhas para o momento, desde já agradeço. Atenciosamente, Diego Freitas de Quadros, vereador do PT. Oficio 029 de 2014. A Câmara Municipal de Arroio do Sal, senhor Jeremias Sheffer Teixeira, presidente. Prezado presidente, a vereadora Nora Lúcia Machado Pringelcus, pertencente à bancada do PT neste legislativo, vem por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal para uma reunião de preparação, sistema de participação popular e cidadã, ciclo orçamentário estadual 2014-2015, a realizar-se no dia 29 de abril de 2014, às 14h. Sendo o que tinhas para o momento, desde já agradeço. Atenciosamente, Nora Lúcia Machado Pringelcus, vereadora do PT. Pedido de Providência nº 002 de 2014. Excelentíssimo senhor Luciano Pinto da Silva, prefeito municipal. Senhor prefeito, o vereador Jeremias Sheffer Teixeira, pertencente à bancada do PT neste legislativo, vem muito respeitosamente à presença de vossa senhoria, solicitar que, através da Secretaria Municipal de Obras e Transporte, seja nivelada e ensaibrada a Rua K, no Balneário Serra Azul. O motivo de tal solicitação é que a rua referida encontre-se sem condições para uma boa trafegabilidade. Solicitamos a maior brevidade possível na resolução deste. Certo de ser bem-sucedido, subscreve-se apresentando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jeremias Sheffer Teixeira, vereador do PDT. Ofício nº 18. Arroi de Sal, 7 de abril de 2014. Pesado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar o espaço do auditório da Câmara Municipal dos Vereadores, nos dias 15, 16 e 17 de abril, no período da manhã e tarde, para capacitação dos agentes comunitários de saúde. No ensejo, firmamos votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Manuel Antônio Silveira de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde. Está lido, senhor presidente. Muito obrigado, assessora Lidiane. Passamos, neste momento, para espaços de oradores. Primeiro, o vereador escrito, o vereador do PTB a abrir mão, o vereador Carlos Dias não vai se pronunciar, nem o vereador Sadi, neste momento. O vereador, então, a vereadora do PDT, Dalva Liberty. A nova vereadora dispõe de 10 minutos, vereadora. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, colegas vereadores e vereadora, os demais presentes, ouvintes da Rádio Tupancinha e TV CRMAR. Eu quero iniciar minha fala falando do fórum que aconteceu na sexta-feira. Justificar, na realidade, eu não posso falar do fórum, porque eu não estive presente. Vereadora Nora, eu gostaria muito de ter estado aqui com vocês, esse movimento feminino tão importante, uma grandeza amensa, mas por motivos pessoais, eu não estava no município. lamento, eu sei que eu saí perdendo, então, eu gostaria de dizer isso, principalmente para as mulheres que aqui estão presente, um grande número que eu já ouvi hoje, bons comentários sobre esse fórum, elogios, parabéns, parabéns, vereadora Nora, pela tua parte, da tua contribuição, e parabéns para todas as mulheres que se fizeram presente, porque esse é um espaço nosso, nós temos que buscar. Se nós não for, assim como eu, é nós que saímos perdendo. Outro assunto seria assim, hoje eu precisei da assistência social, estive lá, só para registrar, assim, o quanto eu fui bem atendida, eu queria agradecer muito a secretária Margareth e a Briane, da forma que elas me atenderam, não como vereadora, mas como uma pessoa que, naquele momento estão precisando ainda da assistência social, por problemas familiares, e fui recebida de braços abertos, eu acho que é isso aí, o funcionário tem o letalgo para trabalhar bem, e quando isso acontece, as pessoas ficam satisfeitas, e é muito bom para todos nós. Seriam essas minhas considerações, muito obrigada. Muito obrigado pelo pronunciamento, vereadora Dalva. O próximo vereador escrito é o vereador do SDD, José Deuclides. O nome do vereador dispõe de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, vereadores e vereadora, levantes, estão aqui no nosso plenário, levantes da Árbio do Pansi e terrestre do Mar. Essa é a presença de todos aqui, falando no nome do tio Fleck, parabéns a todos, que estão aqui presentes. Por que o tio Fleck? O tio Fleck já é um companheiro de cabelos brancos, não é o tio Fleck? E lutando sempre pelo nosso município, principalmente pelo Correio Lago, onde nossas famílias vêm arduosamente lutando pela conquista de uma água encanada ali, o mínimo água encanada da Cursa. A gente espera, aguarda que seja tomado uma decisão pela senhora juíza em poucos dias para a gente dar alegria para aqueles moradores com seus filhos e seus netos que estão ali usando a água sem condições de beber, alvar a sua rota. Quero deixar aqui, tio Fleck, essas palavras que são de passado aos reuniões, aos meios de comunicação para o povo do Correio Lago, aqueles moradores e também os moranistas que pagam seus impostos, saber e ouvir que os moradores todos estão lutando por essa conquista. Porque a gente sabe que tem várias ruas já com água e outras que não tem. Como é o trabalho de todos os moradores e com certeza do prefeito, nós só precisamos de uma caneta que a juíza libere, dê a ordem de trabalho como tem que ser, quem vai pagar, porque não é os contribuintes, não é os moradores que pagam de imposto. Isso tem que sair do banco do noteador, do banco do noteador, do noteador e quem sabe uma parceria com a corção, com o prefeito municipal, com o executivo e por que não um trabalho junto com os vereadores para a gente buscar alguns metros de cano para a gente conquistar essa obra que nós tanto esperamos. Estou nove anos na câmara e não sempre batalhamos e não só eu, todos os vereadores e os outros vereadores que passaram por essa casa. Eu vejo assim, na verdade nós estamos presos hoje na liberação, porque eu acho que ali todos os vereadores teriam a vontade de colocar, porém, nem essa autorização para colocarmos temos. Então a gente está presos na realidade à liberação. As demais é questão de juntar todos os poderes executivos, legislativos e demais órgãos e conseguir, mas a liberação é primordial nesse processo. Muito bem colocado o vereador Diego e tenho certeza que os lutadores ali, porque até tem a turma a dia no Quatro Lago, nós temos vários amigos ali no Quatro Lago que lutam por isso. Porque eu vejo uma duas colocações, semana passada na reunião, onde foi comentado nessa casa numa colocação do juízo ou da juíza citando umas colocações de água e saneamento básico na praia Figueirinha. Eu tenho certeza que todos precisariam, 100%, porque a água se trata de saúde pública. E aqui no Quatro Lago que nós estamos batalhando, batendo, buscando, e já participei em audiência com a juíza, junto com o prefeito, com nós, vereadores, e até hoje nada. Então, parece que o trabalho de vereadores, do prefeito, eu tenho certeza que o teador e a cursão ser interessado não está sendo olhado com bons olhos. Tem que tocar no coração dessas pessoas que têm a caneta do meu, que eu acho que todos merecem ter uma saúde digna e começa-se pela educação, pela água, para os meios que atenderiam muito melhor as nossas famílias. Quero também deixar aqui um comentário que eu já fiz nessa casa novamente, da audiência amanhã, às 18 horas, onde está sendo convocado os comércios pelo coronel Castelhano, Defesa Civil, para a gente fazer um trabalho no planejamento sobre a chuva que tem dado o nosso município acontecer duas vezes dentro de 30 dias e nós vimos uma situação bastante complicada. Nós temos que tratar sim de fazer um escoamento melhor nessas ruas mais centralizadas, e também nos bairros. Isso só vai acontecer se os comerciantes, o prefeito, o secretário sentar aqui e decidir pela atuação em conjunto. Isso é planejamento. Eu estava passando agora dando uma churrinha aí faz dois, três dias. Olha, eu acho que se botasse um balde na pingueira de uma casa não enchia um balde. E essa rua aqui já estava alagada. Por quê? A gente sabe que o asfalto protege muito a água, tem que rolar até o mar. Mas nós temos várias saídas por uma rua que não e não foi tomada ainda uma decisão de prefeitos e prefeitos e secretários. Nós estamos aqui 50 centímetros do arroio, vamos fazer a tubulação, vamos largar para o arroio, vamos chegar aqui no Rolião, vamos chegar aqui e vamos largar essa água, vamos tirar dessa avenida que é onde tem os maiores comércios. a gente sabe que todas as ruas precisam, mas vamos atacar onde está sendo mais o número maior dessa água. Na última chuva recebi várias regações do Itávio em Porto Alegre e também na iniciativa 6 horas da manhã já liguei o pessoal e o coronel Casteliano que trabalha na Defesa Civil tomou a frente e está convidando os comércios amanhã às 18 horas no Rio Norte. me estranhei porque ele ficou de mandar um ofício para casa hoje não mandou e pediu para minha assessora várias vezes ligar para ele e não atender o telefone. Qualquer coisa eu vou concluir do exército que não seja amanhã com certeza que eu avisarei os vereadores já comuniquei para concluir com gente comuniquei pessoas do arroz seco da Prazul porque tem vários comércios que estão com problemas seríssimos quando der uma chuva e eu pelo meu conhecimento vocês conhecem o Alain ou até alguém melhores nos seus pontos de comércio é obra simples obras pequenas nós temos que tomar uma decisão e resolver esse ponto mais crítico seria uma desculpação muito obrigado muito obrigado vereador pelo seu pronunciamento o vereador do PP vai usar o espaço de lideranças então a próxima vereadora do PT na hora Lúcia Machado o clínico o vereador dispõe de 10 minutos vereadora senhor presidente colegas vereadores vereadora comunidade que aqui nos assiste Gilberto Broca que prazer tê-lo aqui junto com as crianças eu tenho a impressão que vocês vieram aqui com receio de uma colocação feita em relação ao projeto de vocês de dança quero dizer a vocês que esse projeto ele é extremamente importante pra nossa cidade ele resgata a cultura do nosso estado somos a favor votamos a favor só que nos preocupamos que tem uma lei por ajudar vocês nos preocupamos nós da bancada do PT que é uma lei o número da lei é 1911 que dispõe sobre a transferência de recursos municipais a entidades municipais então eu quero deixar claro aos meninos as meninas ao Gilberto professor as famílias que nos preocupamos para dar continuidade ao projeto então levantamos esta possibilidade para que o poder público executivo veja uma alternativa para que realmente vocês consigam receber eu quero dizer que nós não somos contra o projeto mas nós alertamos porque isso pode prejudicar o projeto futuramente espero que todos vocês tenham entendido e nós somos muito a favor do projeto e vamos lutar junto com vocês para que realmente esse recurso chegue até o professor até o CPG tá bom então eu gostaria agora de falar sobre o segundo fórum de política para as mulheres que foi um fórum como disse que pena dava que tu não pudeste estar mas foi um fórum extremamente importante foi o segundo fórum e que foi muito interessante que tivemos a participação de 57 mulheres interessadas falamos sobre a questão da violência contra a mulher que tivemos dois depoimentos das márcias da importância de nós implementarmos políticas públicas para as mulheres para que estas violências sejam retidas nós não podemos deixar mais isso acontecer em nossa cidade em nosso estado em nosso país então a Yara representando a secretaria do estado de políticas para as mulheres junto com representando a secretária Ariane Leitão junto com a secretária de municipal de assistência social esteve presente a nossa secretária Yara Chale que está aqui também esteve presente e foi um momento muito importante e precisamos realmente reter isso temos uma frente parlamentar dos homens liderada pelo nosso deputado Edgar Preto sobre a violência contra a mulher que todos os vereadores assinaram e vereadoras que agora a gente tem que fazer o lançamento e uma coisa que eu achei fundamental Dalva que nós instituímos o fórum permanente das mulheres então nós montamos uma comissão e todo mês nós vamos nos reunir a partir dessas políticas e uma das atribuições é a gente construir a lei do conselho municipal dos direitos da mulher isso vai ajudar muito porque o controle social ele tem uma importância enorme para realmente as políticas públicas serem implementadas também sentimos muita falta da coordenadoria da mulher da ação da coordenadoria da mulher porque a coordenadoria da mulher ela organiza ela planeja a vida das mulheres e não está atuando então também um conselho formado com a sociedade civil organizada com certeza vai ajudar a gente poder implementar políticas públicas em relação a mulher gostaria também de agradecer a presença da Márcia Farias a presença da Márcia do meio ambiente que deram os depoimentos sobre a sua vida que tem que ter coragem de poder estar frente a tantas mulheres e tinha alguns homens a falar da sua vida da violência que sofreram e tenho certeza que muitas mulheres se colocaram no lugar se não foram violentadas ou tem alguém que foi violentado ou alguém que sofre a questão da discriminação em relação a trabalho e várias coisas então eu acho que foi um fórum produtivo e importante gostaria também de falar do conselho da saúde que era para acontecer no dia 2 do 4 que é a primeira quarta-feira de cada mês e lá estive e infelizmente não aconteceu aí fui até a secretaria de saúde chego lá falei com o pessoal ali da saúde eles também não sabiam o que aconteceu a reunião às 14 horas que era para ser às 15 o que aconteceu não teve quórum então eu me pergunto será que o que aconteceu com o conselho da saúde de destituir os conselheiros Flávio e Arins e de não considerar uma conferência da saúde foi para isso acontecer para quando vir a prestação de contas a comunidade não saber tem um livrinho que se diz controle social que diz o seguinte o controle social entendido como participação do cidadão na gestão pública é um mecanismo de prevenção da corrupção e do fortalecimento da cidadania então fica no ar a pergunta por que não aconteceu a reunião tem tantas coisas olha quantos recursos está vindo para a saúde e essa prestação de conta ela tem que acontecer ela tem que ser pública será que foi por isso que deu toda aquela polêmica de não considerar um conselho da saúde então fica no ar a pergunta se o secretário da saúde na verdade não é ele o presidente do conselho que ficou o Nelson Cinto e o secretário da saúde estiver ouvindo que ele tome as providências que não aconteceu a reunião do conselho e ela é pública e tem que ser divulgada para qualquer cidadão qualquer cidadão poder participar quero também falar sobre a consulta popular foi extremamente frustrante sexta-feira era para acontecer a assembleia infelizmente não não aconteceu nós conseguimos prorrogar ainda bem tinha 30 pessoas não tinha ninguém do executivo ninguém do executivo o comude veio representar o seu Renato que não houve nenhum tipo de divulgação os cartazes não foram distribuídos graças a Deus que conseguimos fazer para outro dia porque a gente não ia conseguir nem tirar um delegado nós íamos deixar de receber recurso aqui para nossa cidade então eu gostaria de informar que dia 7 aliás dia 29 de abril às 14 horas aqui na Câmara vai ter uma reunião preparatória e no dia 7 de maio vai ter a assembleia e que cada um e cada uma de nós possam mobilizar que eu acho que também por a gente não ter tido esta preparação a gente também não mobilizou como deveria mas eu queria dizer que eu achei estranho ninguém do executivo estar presente e gostaria também de terminar a minha fala dizendo ao vereador queridão que eu também estou preocupada e muito com a questão da drenagem está acontecendo as faltas principalmente ali na rua das Acácias lá no Atlântico sem a drenagem sem o licenciamento ambiental e se nós não nos antenarmos eu não sei o que vai acontecer com a nossa cidade obrigada não havendo mais vereadores inscritos passamos nesse momento para a ordem do dia em discussão e votação projeto de lei 013 de 2014 do poder executivo solicito a assessora Diana que faça a leitura do referido projeto projeto de lei municipal número 013 de 2014 institui comissão especial de estágio probatório comissão de sindicância e comissão de processo administrativo disciplinar e atribui gratificação aos seus membros senhor presidente senhor vereadores para efeitos legais estou submetendo a deliberação dessa câmara municipal a seguinte matéria emenda do projeto de lei institui comissão especial de estágio probatório comissão de sindicância e comissão de processo administrativo disciplinar e atribui gratificação aos seus membros o projeto de lei anexo visa autorizar o poder executivo a efetuar o pagamento de gratificação de função um adicional instituído em decorrência da maior responsabilidade atribuída ao servidor no desempenho de uma determinada função no caso a participação nas comissões de estágio probatório ou comissão de sindicância ou comissão de processo administrativo disciplinar sendo que tínhamos para o momento e como necessitamos celeridade no processo e aproveitamos da oportunidade para colocar-nos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos Luciano Pinto da Silva prefeito está lido senhor presidente muito obrigado assessora Lidiani algum vereador gostaria de discutir o referido do projeto está tudo favorável já temos as comissões esse projeto está tanto tempo tramitando nessa casa acho que hoje vai a votação está tudo certinho mandaram os impactos hoje não passa né vereadores então algum vereador gostaria de discutir esse projeto senhor presidente ainda nós mando a mesa vereadores e vereadoras e pessoas que nos assistem é um projeto bastante importante já está vários dias nessa casa é um projeto onde cria as comissões de sindicância para o desenvolvimento de algum caso que a gente às vezes não quer nem que aconteça no nosso município mas acontece não só no nosso município em todo o município tem que ter sim as comissões para decidir as decisões junto com o meio jurídico com certeza que essas pessoas que vão participar dessas comissões porque é mais do que uma ou três comissões vão ser pessoas competentes pessoas de conhecimento com certeza que o jurídico vai apontar essas pessoas para ter um desenvolvimento melhor quando o projeto está a hábito e no prazo legal vendo os pareceres mais o impacto a minha discussão já é também pedindo que o projeto vá à votação hoje seria uma colocação muito aburada mais algum vereador gostaria discutir o referido para o red lei nobre vereador carlos dias dispõe de três minutos vereador senhor presidente senhor presidente demais vereadores e vereadoras saudar a todas as pessoas que fazem aqui presente em nome do nosso suplente vereador Gilberto Broca as pessoas da nossa TVS que estão nos vendo e da nossa subente da nossa rede comunitária votar para si senhor presidente como disse o vereador o projeto já está aqui há bastante tempo sendo bastante debatido e estava só aguardando o impacto financeiro que parecia que não tinha a mínima vontade de fazer o impacto financeiro para esse projeto ser votado eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que vão fazer parte dessas comissões que esse projeto só podia ter sido votado há duas três semanas atrás se alguém do executivo tivesse tido a boa vontade de tirar um xerox do impacto financeiro porque o impacto financeiro que vem é o mesmo impacto financeiro que vem de outros projetos há tempos atrás aqui então simplesmente ou quero tirar a câmera às vezes para bobo fazer com que a gente faça o nosso trabalho de maneira incorreta que é aprovar um projeto sem impacto financeiro um projeto pela metade um projeto perna de anão que me diria o vereador Tei aqui o ex-presidente dessa casa por falta de tirar cinco minutos para fazer o impacto financeiro porque é só mudar o cabeçalho em cima é só mudar em meta porque o impacto é o mesmo de outros que já veem então eu só espero aqui que o prefeito use muito bem esse valor que vai ser repassado a alguns funcionários são nove três condições são nove funcionários que vão ganhar um FG pode-se dizer que é praticamente um FG de 400 reais isso vai dar 3.600 por mês vai dar uns 43.000 anos então não tem grandes complicações nessa questão do impacto financeiro eu só espero que seja usado para o funcionário que realmente se insere ser trabalhador que realmente queira fazer com que as coisas ande e que não seja simplesmente para dar mais um brinde a mais um apadrinhado porque aí é bravo levar dinheiro público e dar para algum apadrinhado é complicado mais algum vereador gostaria de discutir o refeito por rede de lei a nobre colega do PT vereadora nora lúcia machado senhor presidente colegas vereadores vereadora é muito rápido eu só queria referendar o que o vereador Carlos coloca isso tem me preocupado muito porque a a forma como é passada para a comunidade é como se nós estivéssemos contra o projeto na verdade nós não estamos contra o projeto mas não trancamos o projeto é que não foi cumprido o impacto financeiro é bem importante se tu pegares o impacto financeiro do outro projeto é o mesmo desse eu não sei porque tanto demora realmente é a mesma coisa está aqui toda a comunidade aqui é a mesma coisa aconteceu com o projeto de vocês nós estamos aqui para cumprir as leis e se isto é errado a culpa não é do vereador não é da vereadora das vereadoras é da forma como ele é encaminhado nós temos que ter o executivo tem que ser mais responsável com que ele encaminhe para essa casa e depois no geral a culpa é nós vereadores e vereadoras mais algum vereador gostaria de discutir o referido do projeto de lei os vereadores da base não querem discutir o referido do projeto de lei vereador guti vereador do PDT dispõe de 3 minutos vereador seu presidente os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras a comunidade que hoje está em grande em grande peso aqui pessoal aí parabéns Gilberto por trazer essa meninada que vem mais vezes a NET e a Paula estão conduzindo essa meninada muito bonito esse gesto de vocês seu presidente um projeto de extrema importância eu não sei o porquê que os vereadores aqui estão se desculpando tanto porque na verdade vocês não foram cobrados aqui por nós vereadores é que vocês eram contra o projeto eu não ouvi de nenhum vereador aqui que vocês eram contra o projeto bom mas isso isso eu não sei porque que se desculpam tanto eu vejo eu vejo um projeto de extrema importância por isso o projeto estava tramitando normalmente na casa não tinha pressão de nós vereadores para ser votado esse projeto até porque vereadora eu estou discutindo o projeto espero que a senhora respeite quem está usando a tribuna seria essa as minhas considerações muito obrigado pelas palavras o nome colega vereador Gutt mais algum vereador que era discutido referido o projeto de lei não havendo mais vereadores que era discutido referido o projeto de lei coloco o referido o projeto de lei em votação os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados aprovado por unanimidade nessa casa em primeira discussão o projeto de lei 022 2014 e a emenda modificativa 01 de 2014 do poder legislativo da autora vereadora Nora Lúcia Machado Clinglefos solicito a assessora Lidiane que faça a leitura do referido projeto projeto de lei municipal número 22 de 2014 institui o dia municipal da lavadeira do município de Arroio do Sal e da outras previdências senhor presidente senhor vereadores para efeitos legais estou submetendo a deliberação dessa câmara municipal a seguinte matéria emenda do projeto de lei institui o dia municipal da lavadeira no município de Arroio do Sal a apresentação do presente projeto de lei visa instituir o dia municipal da lavadeira de Arroio do Sal em nosso município esta proposição surgiu por entendermos que a identidade cultural em conjunto com a percepção ambiental possibilita estabelecer um atrativo ecoturístico a mais além de chamar a atenção da comunidade e do poder público para a importância da conservação dos recursos hídricos de Arroio do Sal através da valorização dos atores sociais que fizeram a história deste município no dia 18 de maio em tempos idos faleceu a senhora Rosa Serafim nas bargens do Arroio do Sal exercendo seu trabalho de lavadeira esta data foi lembrada pelas próprias lavadeiras que fazem parte em nossos dias da história viva de Arroio do Sal o ofício de lavadeira até tempos atrás não tinha sido abordado como matéria de estudo ou pesquisa e nem reconhecido como tal depoimentos e entrevistas junto à comunidade demonstraram que esta atividade de prestação de serviços existiu junto aos próprios familiares ou aos veranistas durante um período considerável na história do município com este projeto estamos resgatando a dignidade e a história destas mulheres e dando voz a um imaginário que pertencia somente às pessoas envolvidas os veranistas à época traziam suas roupas para serem lavadas pois erogiavam e reconheciam a qualidade da água existente no Arroio existia um código de uso do leito do Arroio as lavadeiras que lavavam as roupas mais sujas ficavam mais abaixo para que as lavadeiras que lavavam as roupas mais claras as brancas não tivessem prejuízos na qualidade do serviço e elas não esqueciam nem mesmo de reciclar pequenos pedaços de sabão que transformavam em um novo sabão em 2013 por iniciativa da professora Ana Beatriz Ferreira e da engenheira agrônoma Marta Maria da Silva a história das lavadeiras do Arroio do Sal foi inscrita no projeto Revelando os Brasis promovido pelo Ministério da Cultura e Instituto de Desenvolvimento Social e Gestão de Produção Cultural Artística e Audiovisual que tem patrocínio da Petrobras e parceria com a TV Futura em sua quinta edição o projeto Revelando o Brasil recebeu mais de 900 inscrições de todo o Brasil e 20 foram selecionadas sendo uma delas a história das lavadeiras de arroio do sal ainda no primeiro semestre deste ano uma curta metragem dirigida pela professora Ana Beatriz será rodada em nosso município O Revelando os Brasis promove a democratização do acesso aos meios de produção audiovisual oferecendo aos moradores de pequenas cidades a possibilidade de contar suas próprias histórias através do cinema a presente proposta leva em conta ainda o cumprimento da lei número 2037 de 8 de setembro de 2011 plano diretor quem em seu artigo 31 preconiza o que segue artigo 31 são ações estratégicas no campo da cultura inciso 6 promover o resgaste histórico das origens do município desta forma o objetivo da apresentação deste projeto de lei é homenagear estas mulheres trabalhadoras pois a riqueza cultural de um povo deve ser tratada como um patrimônio imaterial cujo valor sirva a todos os povos e promover o resgate histórico das nossas origens informamos que a justificativa a este projeto de lei foi muito baseada no artigo as lavadeiras de arroz do sal da engenheira agrônoma e pesquisadora Marta Maria da Silva e publicado no livro Raízes do Balneário Pinhal de 2010 páginas 236 a 247 promovendo o reconhecimento que faltava às valorosas jovens hoje senhoras que trabalharam durante um bom período de tempo como lavadeiras e que hoje recebem o merecido reconhecimento em homenagem da comunidade que fizeram crescer Câmara Municipal de Vereadores em 28 de março de 2014 Mara Lúcia Machado Clingos vereadora do PT está lido senhor presidente o projeto de semana passada eu pedi para ser colocado na leitura mas está em primeira discussão vou colocar o referido do projeto em discussão se algum governador quer discutir uma questão de órgão eu acho que teria que ser lida a emenda a emenda que foi feita o projeto que foi mudado totalmente então faça a leitura da referida emenda notificativa então emenda notificativa número 001 de 2014 do projeto de lei número 22 de 2014 emenda institui o dia municipal da lavadeira no município de Arroio do Sal e da outras providências a vereadora Nora Lúcia Machado Clingos pertencente ao bancado do PT nesse legislativo nos termos do regimento interno propõe a seguinte emenda notificativa ao projeto de lei número 22 de 2014 aos artigos primeiro segundo e terceiro que passa a ter a seguinte redação artigo primeiro o dia municipal da lavadeira será comemorado anualmente no dia 18 de maio e tem por objetivo reconhecer e homenagear o ofício da lavadeira promovendo o resgaste histórico das origens do município através de ações de natureza cultural e educativa reafirmando sua importância histórica para o município de Arroio do Sal artigo segundo esta lei entrará em vigor na data de sua publicação câmara municipal de vereadores 10 de abril de 2014 Nora Lúcia machado clínguefos vereadora do PT só para deixar muito obrigado assessora Lidiane só para deixar esclarecido então a respeito do projeto da autora da nova colega vereadora Nora que nós temos duas comissões uma comissão favorável a outra discordando quais os pareceres jurídicos ao contrário ao projeto vou colocar quem gostaria de discutir o projeto algum vereador gostaria de discutir o referido projeto de lei projeto e a emenda discute junto tá vereadores primeiro vereador escrito então vereador Carlos Dias o nome vereador dispõe de 3 minutos vereador senhor presidente demais vereadores e vereadoras as pessoas que se fazem presente aqui nosso ouvinte da nossa rádio comunitária Tupancinho TV Sem Mar senhor presidente eu acho que é um projeto simples um projeto importante um projeto que reconhece as raízes do nosso município pelo que a dona Dias que é uma das senhoras que na época lavavam minha mãe lavava a roupa e minha mãe lavava aqui na rua da Rua de Sal lavava nos postos que tinha lá pela Rua de As Brancas porque na Rua de As Brancas na Rua de Sal a distância grande então eu vejo um projeto simples com essa emenda que foi feita eu acho que o projeto ficou em plenas condições de se votar com certeza que depois do prefeito sancionar vai pertencer a Secretaria do Conselho de Cultura fazer alguma coisa no dia para lembrar essas pessoas no dia 18 eu não vejo dificuldade nenhuma a aprovar esse projeto as comissões se uma está favorável a outra contrária eu acho que sempre há tempo de entrar em acordo para que a gente possa votar um projeto dessa grandeza onde a gente está reconhecendo as raízes do nosso município a cultura do nosso município da onde nasceu o nosso município as pessoas que iniciaram para que hoje a Rua de Sal estivesse desse tamanho e que nós que nós possamos estar aqui hoje sendo vereadores sendo filhos netos dessas senhoras que faziam esse trabalho então eu peço aos demais colegas vereadores que a gente vote esse projeto hoje em respeito e consideração a essas senhoras que vão ser homenageadas porque é sim que não é importante eu gostaria sim que fosse o projeto a votação muito obrigado vereador não tinha escutado direito então já que o vereador Carlos Dias pediu que fosse a votação a esta noite então o projeto vai a votação depois com a com o acordo das lideranças então a próxima vereadora escrita será a vereadora nora nora autora do projeto nora Lúcia Machado Quínglifos a nova vereadora dispõe de 3 minutos vereadora para discutir o referido projeto da sua autoria senhor presidente colegas vereadores vereadora comunidade que aqui nos assiste Dona Dilha tem outras talvez tem outras lavadeiras representando esse projeto nós consideramos muito importante porque bem isso que a gente coloca resgate cultural resgate histórico cultural da nossa cidade e também ele aponta a importância da conservação dos recursos hídricos das nossas águas que a gente vê que está deixando um pouco de lado este olhar para o nosso arromo eu gostaria de dizer que em 2010 a engenheira agrônoma Marta junto com o grupo a Dona Dilha com a Claudete a sua filha várias pessoas várias lavadeiras fizeram um vídeo amador e apresentaram lá no antigo cinema e foi aí que eu me encantei com esse projeto e nós e desta forma surgiu a ideia de realmente implementar o dia da lavadeira com estas dois objetivos importantes que é o resgate histórico cultural para vocês que são crianças nunca esquecer conhecer essa história porque eles nunca viram uma lavadeira no arroio quando eu era veranista eu morava ali perto do arroio a gente via as lavadeiras lavando suas roupas e as crianças não então a gente precisa resgatar essa história e também para quando for discutir nas escolas as questões ambientais que lembrem da conservação deste arroio da conservação das suas águas e eu queria só salientar muito rapidamente nós estávamos aqui no fórum e estava sendo transmitido pela rádio e veio uma veranista procurou a engenheira Marta e a professora Ana para contar histórias sobre o arroio de quando ela veraneava aqui e com certeza vai ser acrescentado neste vídeo então muito obrigada as lavadeiras por estarem aqui e eu espero que também vá a votação muito obrigado vereadora pelo seu pronunciamento o nome vereador então deu crise do SDD o nome vereador responde três minutos vereador senhor presidente demais mundo da mesa vereadoras vereadoras e pessoas que nos assistem é um projeto bastante importante lembra as velhas raízes do nosso município hoje nós estamos comentando o nome da dona rosa esposa do seu serafim do céu e da verinha bem amigos meus mas a gente tem várias lembranças daquelas pessoas que muitas vezes eu vi meu avô lavando a roupa da sua casa a roupa dos hotéis dos jornalistas eu acho que vai ficar muito bem marcado esse vídeo e sou favorável também ao projeto mas eu quero deixar bem claro que na outra segunda-feira o projeto tinha quase mesmo um mês de parecer jurídico da casa do Toranço na busca de uma formação do jurídico do IG em Porto Alegre o projeto se tivesse continuado com aquela aquele item dizendo que ia ficar registrado no calendário de evento porque que eu coloquei naquela reunião que eu precisaria de tempo e estudar uma emenda não fomos até nem consultados vamos fazer a emenda vamos retirar a viradora na hora fez a emenda modificativa do projeto tirando aquela colocação o meu parecer eu vou concluir presente na minha comissão no momento eu dei favorável meu parecer de acordo com o jurídico como eu tenho sim tempo de modificar o ofício favorável eu vou pedir que o projeto fique baixado mais uma semana e na próxima semana o projeto vai a votação seria o meu pedido já não precisa nem botar em discussão pedindo o pedido porque hoje eu peço que fique baixado o projeto quero deixar bem claro que isso é favorável vereador terminou seu tempo já que o novo vereador deu gris e pediu para o projeto ficar abaixado o projeto ficará tramitando nesta casa então já que o projeto foi pedido vistas então o abaixamento de projeto nem vou colocar mais o projeto em discussão o projeto já foi pedido o vereador pode usar a tribuna então o vereador Diego do PT dispôs de 3 minutos vereador Boa tarde Presidente boa tarde TV Serra Mar Rádio Tupansi pessoas que nos assistem pessoal assim ó eu acho interessante a importância desse projeto porque na verdade é assegurar que as coisas que acontecem no município no passado no presente se tornam um futuro e não se seja esquecido por exemplo a dona Benta Silva dos Santos nós temos aí um vereador hoje que é filho de uma lavadeira então a gente vê assim ó tem pessoas aqui representando o povo e na verdade aquilo que nós tínhamos lá antigamente que nem eu era piá na época eu brincava de jangada no arroio sujando a roupa das lavadeiras então a gente fica analisando será que tem essa importância de se perder todo esse histórico vai chegar o tempo assim como meus pais meus avós não teremos não teremos nada para contar por exemplo meus filhos acho que esse é um mecanismo é um meio realmente de resgatar isso aí novamente então eu acho muito importante pensar um pouquinho antes na situação em todo não só no meu seriam as minhas colocações muito obrigado pelas palavras vereador Diego já que eu abri o espaço para o vereador Diego então libero espaço também para os outros vereadores companheiros dessa casa algum vereador quer discutir referido o projeto não temos vereadores que querem discutir referido o projeto então o projeto fica tramitando nesta casa em primeira discussão o projeto de lei 023 do poder executivo solicita assessora Lidiane que faça a leitura do referido projeto projeto de lei municipal número 23 de 2014 autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação e Cultura senhor presidente senhor vereadores para efeitos legais estou submetendo a deliberação dessa câmara municipal a seguinte matéria emenda do projeto de lei autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação e Cultura O projeto que é apresentado para competente apreciação dos distintos membros desta igreja casa legislativa tem por finalidade a contratação emergencial para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para suprir emergencialmente vagas de orientador e supervisor educacional e servente de escola com a realização do último concurso público em 2011 o índice de aprovação não supriu todas as necessidades do quadro da Secretaria como por exemplo não houve nenhum candidato aprovado para o cargo de servente de escola para o cargo de supervisor educacional não foi aberto concurso público e para o cargo de orientador educacional foram chamados todos os candidatos aprovados nesse curso com outro concurso público em trâmite para o decorrer do ano de 2014 fazem-se necessárias as contratações para suprir a real demanda sendo o que tínhamos para o momento aproveitamos da oportunidade para colocarmos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos Patrick da Silva Cipriano vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito está lido senhor presidente muito obrigado assessora Lidiana Lidiani algum vereador gostaria de discutir o referido projeto de lei a nova vereadora Dalva do PDT a nova vereadora dispõe de 3 minutos vereadora senhor presidente colegas vereadores vereadora sobre esse projeto eu gostaria de salientar a importância de ele ser votado logo porque a educação não pode parar embora tenha vindo em cima da hora mas é porque uma orientadora pediu demissão por motivos particulares mudança de cidade alguma coisa assim e o grande aumento da de alunos a demanda é muito grande então carece de mais funcionários já que não tem concurso que eu espero também que saia logo esse concurso que já era para ter saído mas já que não foi não tem nenhum concursado na fila de espera que esses contratos sejam liderados por nós aqui na casa para que a educação não seja prejudicada são essas as minhas considerações vereadora o projeto está em primeira discussão tem que pedir alguns vereadores tem que pedir que fosse a votação novo vereador José do PP dispõe de 3 minutos vereador senhor presidente eu vou ser remar os ouvintes da rádio do PAN-CFM e o plenário presente só quero deixar uma visitada aqui e já quero pedir que esse projeto vá votação uma solicitação da nossa secretária da educação que está aqui que esteve presente na nossa reunião e só faltou solicitando implorando e é importante entendeu essas esse é o momento de que nós precisamos dar importância cada vez mais aos projetos então eu vou indicando a a nossa secretária da educação que veio aqui eu na minha parte quero pedir que o projeto vá votação e sou favorável serão as minhas considerações muito obrigado muito obrigado vereador do PP então já que o vereador do PP pediu que fosse a votação no final do pronunciamento dos vereadores eu vou pedir o voto das lideranças de bancada mais algum vereador gostaria de discutir o referido para o rédio de lei mais algum vereador gostaria de discutir o referido para o rédio de lei o vereador Carlos Dias do PTB o novo vereador dispõe de 3 minutos vereador senhor presidente demais vereadores e vereadoras comunidade se faz presente nosso ouvinte também do rádio comunitário do Pancir TVSR Mar em especial a nossa secretária de educação Yara Charles nesta noite de segunda-feira senhor presidente me custa acreditar às vezes do interesse que o executivo tem que alguns projetos sejam aprovados nessa casa porque um projeto desta simplicidade desta importância mas porém uma simplicidade contratação de 4 pessoas para a educação é simples eu não estou favorando a educação de não conseguir fazer um impacto financeiro que eu vou mostrar agora aqui para o nosso plenário é de fazer isso aqui é o impacto financeiro do dia 24 de março daqui para baixo é exatamente a mesma coisa que este impacto financeiro que veio hoje gasto com o pessoal em dezembro de 2013 11 milhões 890 mil agora o percentual dezembro de 2014 11 milhões 516 mil antes ano passado era 49% esse ano está em 38,28% este impacto financeiro que vem hoje exatamente igual um número na vúrgla então olha que vamos desculpar o Giovanni que é um baita secretário da fazenda e que todos que trabalham lá dentro mas ter preguiça de tirar um xerox e depois copiar o número do projeto que foi simplesmente que foi mudado em questão da secretaria de educação está tão de brincadeira ou quero que essa casa trabalhe de maneira errada aprovando as coisas incorretas ou não quero que seja aprovado eu até acho que eu não queria contratar essas pessoas eu acho que queriam mas às vezes gastam demais aí não deixa lá deixa lá na câmera sem o impacto sem a documentação necessária quem sabe eles não votam e a gente não gasta olha tem que ver isso aí principalmente vocês vereadores da base e é questão simples nessa daqui a gente quer votar quer aprovar tanto é que vamos votar em acordo vamos votar mas tem que levar mais a sério o poder executivo não falta gente lá dentro muito obrigado pelas palavras vereador Carlos Dias do PTB mais algum vereador gostaria de discutir o referido projeto de lei mais algum vereador gostaria de discutir o referido projeto de lei então vou pedir o voto das lideranças para que o projeto de lei 023-2014 do poder executivo seja votado esta noite vereador verador o José líder da bancada do PP sim verador José Deuclides líder da bancada do SDD sim verador Edmil Schmidt líder da bancada do PDT sim verador Diego Freitas de Quadros líder da bancada do PT sim e verador Carlos Dias líder da bancada do PTB sim então o projeto vai ser votado nesta noite vereadores então eu coloco o referido projeto de lei em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados aprovado por unanimidade nesta casa em primeira discussão o projeto de lei 024-2014 do poder executivo solicito assessor de ano que passe a leitura do referido projeto de lei projeto de lei municipal número 24 de 2014 abre crédito especial na vigente lei orçamentária fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de 19.937 reais e 56 centavos senhor presidente senhor vereadores para efeitos legais estou submetendo a deliberação desta câmara municipal a seguinte matéria emenda do projeto de lei abre crédito especial na vigente lei orçamentária abertura do crédito especial proposto tem como objetivo ajustar o orçamento da secretaria municipal de educação e cultura a rubrica orçamentária a cena incluída destina-se a aquisição de brinquedos no âmbito do plano de ações articuladas junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação sendo que tínhamos para o momento aproveitamos da oportunidade para colocarmos a inteiro dispor para maiores esclarecimentos patrick da silva cipriano vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito está lido senhor presidente algum vereador gostaria de discutir o referido para o resto de lei 024 de 2014 nove vereador do PDT vereador Edmilson Schmidt nove vereadores põem de três minutos vereador senhor presidente os demais lembro da mesa os vereadores as vereadoras e aqui as pessoas que estão nos prestigiando nessa noite de hoje bom um projeto abertura de crédito de extrema importância onde vai contemplar a educação infantil com a aquisição de brinquedos então como a secretária hoje teve a preocupação acho que os demais secretários tem que fazer isso também veio até aqui se colocou à disposição de explicar os projetos eu venho pedir ao senhor presidente para que esse projeto seja votado nessa noite de hoje muito bem vereador Edmilson Schmidt já que o vereador nove vereador do PDT líder da bancada pediu que fosse o projeto 024 fosse a votação essa noite no final dos pronunciamentos dos vereadores consultaria as lideranças mais algum vereador gostaria de discutir o referido para o RedLay mais algum vereador gostaria de discutir o referido para o RedLay 024 não temos mais vereadores que querem discutir o referido para o RedLay consultaremos então agora as lideranças primeiro vereador então o vereador Carlos Carlos Henrique Cardoso Dias do PTB líder da bancada do PTB sim segundo vereador então o Diego Freitas Equados do PT sim vereador terceiro de Mimus Schmidt do PDT sim senhor presidente quarto vereador José Deuclides Nunes da Silveira do SDD sim e o vereador PP Oséias Alves da Silva sim presidente com a concordância dos vereadores então colocaremos o referido projeto 024 de 2014 em votação os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados aprovado por unanimidade nessa casa fim da hora do dia passamos para o espaço de liderança o primeiro vereador escrito o vereador líder da bancada do PT o vereador Diego Freitas de Quadros o vereador dispõe de 7 minutos vereador senhor presidente e demais membros da mesa também vereadores e vereadoras pessoas que nos assistem sim pessoal acho que em respeito essas crianças que estão aqui eu vou começar com o que lhes interessa então eu vou fazer a leitura da lei e explicar um pouquinho também em respeito a elas explicar como criança para elas entenderem o que está acontecendo o que trancaria repasse quero deixar bem claro aqui que o projeto ele foi aprovado não teve nada de não aprovação do projeto ele foi aprovado porém há uma preocupação quanto a legitimidade para não ter problemas no futuro e ao mesmo tempo eu venho aqui explicar qual é o artigo que está dando o problema que está trancando isso aí artigo 6º é vedado a destinação de recursos de qualquer espécie agora para utilidades que tenha em seu quadro social algum dirigente ou administrador que seja depentor de um mandato eleitivo em qualquer esfera de poder vírgula que tenha sofrido algum tipo de sanção por aplicação devido de recursos públicos agora vem a parte que interessa ou que seja servidor público ocupante de cargo comissionado na administração direta ou indireta do município então é essa sanção que tranca porém eu tenho aqui eu já falei com a professora Iara que é a secretária para nós tentarmos fazer o seguinte passamos para a secretaria de educação e cultura fazer o contrato do professor de vocês quando na verdade isso aqui é mudar o destino e o percurso que vai fazer essa droga a gente não quer trancar nada muito pelo contrário eu acho que a rede sal tem que buscar e não trancar no local que tem então eu fiz esse convite a diretora ela vai atentamente dar uma olhada e analisada nisso aí acredito que não tenha problema porque na verdade a câmera vai continuar repassando o valor sim porém vai fazer outro caminho e para as crianças entenderem é a mesma coisa que a mãe de vocês pedem para vocês guardarem as coisas de vocês daí vocês simplesmente guardam as meias no lugar da camiseta guardado está no lugar certo não então é para você entender o que está acontecendo simplesmente aqui nós estamos guardando uma coisa passando pelo lugar errado então eu quero que vocês fiquem atentos e saibam que o que é que vocês vai ser garantido sim de um jeito ou de outro porque nem o vereador está aqui disposto a trancar o que vocês estão conquistando e na verdade se nós não estamos aqui para defender o futuro que essas crianças não tem motivo de nós estarmos aqui porque o nosso trabalho que é 4 anos ele vai repercutir daqui 10, 12 anos e não nesses 4 anos então vocês já vão pensando nisso que daqui um dia vai estar um de vocês aqui no nosso lugar e terão que fazer a mesma escolha sempre no lado correto segue uma parte só para deixar registrado que bem pelo contrário essa casa sempre fez repasse junto ao executivo para que fosse repassada a entidade seja CTG carnaval clube de mães terceira idade então é aqui todo mundo quer o melhor só que dentro da lei que às vezes complica um pouco mas quem vai decidir o final disso daí é o prefeito ele que responde a nós nós fizemos a nossa parte seria isso não é verdade muito obrigado e eu acho que temos que agradecer essas crianças porque na verdade o município de Arrô do Sal ele está numa situação de mudanças a gente já viu que cada um está correndo a sair dos seus objetivos e essas crianças estão aqui atrás do objetivo delas assim como o pessoal do som assim como as pessoas mais carentes eu acho que o município de Arrô do Sal está passando por uma situação jamais acontecida nos demais anos porque na verdade hoje estamos conseguindo trazer a população para correr atrás daquilo que realmente eles queram passando a respeito dos repasses nós também temos que ter a consciência dos vereadores e o compromisso que a gente tem com a nossa população com quem votou em nós aqui e esclarecer que o CTG não é um patrão o CTG é de todos os municípios toda a comunidade todos que moram aqui no Arrô do Sal é uma cultura já da nossa região e nós gostar de rodeio gostar de invernada então essa gurizada tão legal ali junto com o professor Gilberto Broca eu acho que a Câmara de Vereadores tem que sim arrumar uma solução para fazer sabemos que tem a lei sabemos que tem um compromisso com a lei mas é um trabalho que não pode parar essas minhas considerações obrigado vereador porém assim eu estou aqui eu sei que muitas vezes o Cris fica sentido mas na verdade a situação não é A, B ou C eu acho que nós estamos procurando melhor e eu agradeço ao Cris por esse apoio ter dado a desata porque se não é o CTG não teria espaço não teria acontecido o Gilberto Broca também como professor também foi meu professor conforme já disse eu tive muitas vezes Gilberto eu sei que me convidaste mas eu sinceramente cara eu não tenho tempo nem pra olha deixamos assim então assim pessoal vou trazer pra vocês também que tivemos a segunda reunião meu carro meu hobby no dia 10 do 4 de 2014 com a presença do vice-prefeito no lugar de prefeito fica aqui no seu agradecimento ao secretário do meio ambiente Maicon ao secretário de turismo Mateus ao GC associação meu carro meu hobby ao Douglas que é um dos militantes mas o lutador na verdade por essa causa ele faz todos os compromissos ele faz toda a nossa agenda e muito obrigado mas continue assim tivemos também do home hoteleiro que eu acho que é importante não é só de pessoas que realmente são favoráveis tanto as pessoas contam pra fazer com que a coisa aconteça do melhor jeito então nós tivemos aqui o César representante do home hoteleiro hotel de Itália então as palavras não são minhas são dele ele disse que não é favorável porém concorda se nós conseguimos fazer dentro da lei ele é um parceiro então convidamos como ele tem uma situação diferenciada dentro do município porque ele também é biólogo nós pedimos sim a mão dele um esforço maior pra entender nosso lado porque assim como nós temos crianças querendo a situação do CTG nós temos pessoas querendo habitação nós queremos também pessoas que gostam e lutam como futebol como são e na verdade se cada um tiver o seu espaço e respeitando o espaço do outro não tem porquê disso não acontecer também veio me deixar aqui água do quatro lagos pessoal eu sinceramente eu me sinto até mal em falar isso porque a água do quatro lagos assim como atinge toda a população do quatro lagos não atinge também tem eu eu vi conversa que o vereador do PT estaria segurando essa água pessoal não é verdade nós estamos assim eu tenho água em duas esquinas eu estou igual um cavalo amarrado um putiço amarrado pela soga com um balde de água na minha frente porém não conseguiu alcançar então vocês veem analisem bem a situação e essa água do quatro lagos eu sei porque eu faço o mesmo trabalho com vocês ela não tem condições sequer de lavar uma roupa falar de beber isso não vai ser minhas colocações muito obrigado pelo pronunciamento líder da bancada do PT Diego Freitas Quado próximo vereador líder da bancada do PP Ozeias vereador Ozeias líder da bancada do PP dispõe de sete minutos vereador quero cumprimentar o presidente membros da mesa as nobres vereadoras vereadores a TV Serra e Maia e os ouvintes da rádio do Pansi e aqui é o plenário presente quero cumprimentar a secretária da educação Yara Schellen aqui é o senhor muito também os funcionários quero cumprimentar aqui o Roberto Broca e quero cumprimentar a todas as crianças na jornada artística que se fazem presente aqui essa noite e quero iniciar também dizendo que que essa casa sempre foi favorável a todos todos os projetos que resgatam a cultura a inclusão social que eu vejo que esse projeto da jornada artística do CTG não é só resgatar a cultura do nosso Rio Grande mas também ter um trabalho de inclusão social eu vejo aqui várias crianças que com certeza os dias ali de ensaio deixam de estar em suas casas fazendo outra atividade vão lá ensaiar isso é inclusão social isso é quem ganha as crianças e eu vejo essa preocupação através do vereador Gilberto Broca eu acho que o que for preciso estão aqui os vereadores as vereadoras estarão trabalhando para alguma alternativa para que não corra o risco que esse projeto pare então quero deixar aqui à disposição que estarei lutando também esse projeto esse projeto não vai parar não vai parar com o projeto aqui também nós demonstramos isso o projeto da vereadora Nara um projeto um pouco iniciou um pouco polêmico que às vezes é porque o projeto é A o projeto é B muitas vezes queremos que não aconteça um projeto que resgata também a cultura da rua de sal onde institui o dia das levadeiras o dia 18 de maio então o projeto que eu vejo é que vamos sim eu quero me doar aqui em lutar tudo que é projeto bom seja do PT PDT PSDB SDD se é um projeto que vai ao encontro da comunidade eu quero estar junto porque chega às vezes de uma agogia porque o projeto do A não vamos dar andamento o projeto do B vamos dar andamento vamos lutar sim para o povo vamos lutar sim para a comunidade que espera um bom trabalho de nós vereadores e como eu tenho dito algumas vezes se nós vereadores for mais unidos aqui nessa casa eu vejo que muito mais resultados positivos vão acontecer eu vejo aqui muito blá 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 da água do Quatro Lagos eu vejo aqui alguns moradores ali do Quatro Lagos que muito se fala em água do Quatro Lagos mas eu vejo que nós vereadores deveríamos formar uma comissão eu já me coloco o nome como a disposição de não formarmos uma comissão de verdade e nós realmente vermos os fatos e relatarmos com toda clareza para a nossa comunidade porque eu vejo que é um assunto que vem se alongando e água do Quatro Lagos às vezes um fala um vereador e outro fala e não sai do blá 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 então vamos formar uma comissão vamos realmente passar para a comunidade dos Quatro Lagos o que realmente está acontecendo eu particularmente morei senhor presidente um ano e meio ali no Quatro Lagos de 2011 a 2012 e sei o que é aquele lago após aquela decisão da juíza que eu li na última sessão eu acredito que ficou bem fácil agora da comissão que tem do Quatro Lagos juntamente com os vereadores nós apresentarmos aquele ofício aquele documento junto à juíza e cobrar dela que já que ela deu liberação para a Figueirinha que tem uma boa parte tem água e o Quatro Lagos tem muito mais morador eu acho que agora está na hora agora ela não tem o que ela fazer se não liberar então eu até sugiro sim que a gente se reúna junto com o Tuflec essa comissão aí para que a gente vá junto até marcar uma audiência com a juíza para que a gente possa decidir esse assunto uma vez por todas obrigado vereador como eu estava falando eu morei então durante quase um ano e meio e eu vejo a dificuldade de fato aquela água é tipo uma ferrugem e sem chance para tomar então eu vejo que é um descaso do poder público mais menos vereador e aproveitando o ganho do vereador Carlos Dias então eu deixo aqui o meu nome é também à disposição eu vejo que todo é uma causa não só de poucos vereadores é uma causa de todos os vereadores mas nós deveríamos formar essa comissão e realmente lutar juntamente com o Tuflec eu coloco o meu carro à disposição para levar mais alguém algum orador e vamos fazer uma frente para que esse assunto venha em 2014 e se encerrar e quem vai comemorar é todos todos nós vereadores vereadoras e a comunidade de quatro lados que agradece seriam as considerações muito obrigado muito obrigado o líder do PP vereador Oséias a próxima liderança será a liderança do SDD o vereador José Deuclides o novo vereador líder da bancada do SDD dispõe de sete minutos vereador senhor presidente de nós em nome da mesa vereadores vereadoras e pessoas que assistem ouvintes da Rádio do Pancinho e TV Sermar agradecer a presença dos funcionários que estão aqui em nome da secretária Iara parabéns a todos que estão aqui presentes tem vários pais mães as crianças da nossa envelheada do SDD está o meu amigo Jair aqui do Atlântico do Balneário onde está o nosso presidente da Câmara hoje o Jurei que conduz muito bem essa casa entrar no assunto sim do projeto do repasse do executivo para construtor da envelheada artística do SDD em grande distância olha só como é difícil o administrador do município continuar um trabalho que agrade a todos é o segundo projeto existia em 2013 e agora em 2014 foi dado início nos trabalhos de novo com o Gilberto Broca e ali na lei diz que não pode repassar o executivo não pode repassar para a envelheada do SDD mas com certeza o Gilberto e a nós os pais que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo que nós viradores vamos buscar um meio legal porque eu tenho grande dúvida que aquele projeto quando foi feito no ano passado foi buscado várias informações com pessoas com excedera na lei tive em Porto Águia semana busquei informação com uma pessoa que tem conhecimento e disse não vejo que vá ferir o meio legal desse repasse para 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 dar aula para essas crianças mas o projeto a gente faz e muda alguma lei quem sabe nós vamos pequena mudança nós conseguimos sair desse impasse eu não teria coragem nunca de levantar essa questão aqui na câmara de viadoura ou em qualquer utilidade desse repasse que não é da câmara nem é eu interessado essas crianças que estão aqui junto com nós mas infelizmente teve alguém que buscou o projeto e achou que está errado volto a dizer aqui que tem lugar que tem que ser muito mais bem fiscalizado onde as levas de punhado o dinheiro e na administração passada aconteceu em pequenas em pequenas associações que até hoje está quieto eu estou cobrando isso agora aqui não esse projeto eu tenho certeza que o CPG não está levando nem o gal está bancando muita coisa lá é nosso filho nosso amigo aqui o Gilberto que deixa de trabalhar mais tranquilo para dar atenção aos nossos filhos pelo recurso que veio pela cultura é a cultura do nosso município o olhar dessas crianças aqui me entristece muito se nós não conseguir atocar esse projeto e as mães muito mais eu participo lá das reuniões participando do início já fui mais duas e a gente só vê alegria dentro não se vir a trancar esse esse repasse Gilberto nós vamos fazer um trabalho através de bingo buscando recurso no lugar para continuar a invernada artística lá dentro eu tenho certeza que as mães estão aqui na cabeça que vão concordar com nós já fizemos já fizemos programação ali dentro onde nós cada um bancou e já temos até um dinheirinho em caixa e não é na minha conta que está o dinheiro é na conta dos responsáveis da invernada eu não enverno só dizendo que hoje à tarde passamos mais seis mil reais da câmara de vereadores para o CTG para que porque eu acho que é uma coisa que nós temos que começar a separar as coisas aqui nessa casa o CTG é uma entidade que não é de um patrão não é de uma pessoa é da comunidade de arroz de sal isso aí é histórico então a gente temos responsabilidades aqui nessa casa e essa cultura não pode parar muito obrigado quero só para concluir presidente lembrar a todos que estamos ouvindo que fim de semana tem a páscoa quero desejar feliz de páscoa a todos a todas aquelas crianças que estão esperando seus presentinhos em casa é com certeza que os pais estão ajeitando as moedinhas para dar um presente para seus filhos e aqui está a nossa secretária onde está aqui com um projeto que foi votado para a compra de brinquedos para as crianças e ali o secretário vem fazer o seu trabalho para cada criança sorrir no dia da páscoa eu tenho um filhão com quase 5 anos e eu todo dia me pergunto pai não é presente pai não é presente não é não pai está contando as moedas para comprar mas isso é o trabalho de nós todos desejar uma páscoa a todos bastante sucesso e já deixando adiantando um convite a todos que estão presentes para o nosso rodeio do 24h27 muito obrigado desculpa decidi um pouco deixa o vereador falar bastante vamos o próximo vereador escrito é o líder da bancada do PTD PDT o vereador Edmilson Schmidt o líder da bancada do PDT dispõe de 7 minutos senhor presidente demais vereadores vereadoras em nome do Gilberto Broca eu quero parabenizar a todas essas crianças que estão aqui hoje nessa noite de hoje bom senhor presidente eu vou já iniciar falando um pouquinho sobre esse projeto eu vejo esse projeto de extrema importância tirando muitas vezes as nossas crianças de outros meios trazendo para a cultura então assim eu deixo aqui para as pessoas refletirem um pouco para os vereadores também os vereadores da bancada do PT cobram nos cobram sempre cobram do executivo porque parou o repasse para a associação de rendir que eu na verdade não acompanhei na época o projeto que tinha lá mas porque foi para aquele projeto aí eu pergunto se pode quando se cobra para repassar uma roda para uma associação aí para outra não pode não consigo entender espero no nome do srutor Gilberto espero que se resolva espero que esse questionamento dos vereadores não chegue a lugar algum espero que chegue sim na esperança que vocês têm de tirar essas crianças de outros meios nesse projeto maravilhoso que o Gilberto conduz parabéns Gilberto e parabéns a toda a patronagem lá do CITOG que é uma distância que está chegando aí nosso rodeio criou o presidente da casa falou que é uma entidade da comunidade eu vejo dessa forma e muito mais é uma entidade que os outros municípios muitos municípios usam né desfrutam hoje no nosso rodeio é um dos melhores rodeios do litoral né onde traz muitas pessoas que vêm nesse rodeio ficam aí compram imóveis aqui investem nesse município então olhem só a importância que é o rodeio de arroz do céu vejo da forma que os órgãos públicos têm sim que investir por quê tem o retorno gente hoje né compra um novo aí paga o seu PTU deixam né os impostos para o município de evolução esse crescimento para o município hoje se os poderes públicos não investirem na semente da água das nossas entidades das nossas associações olha eu acho que ficam poucas em pé então eu vejo da forma que temos sim que apoiar isso temos que investir fica aqui né o meu repúdio a esse questionamento pode pode falar nada um minutinho só que o meu tempo é curto eu tenho bastante coisa para colocar eu sei eu quero deixar claro como já deixei nós da bancada do PT não somos contra o projeto votamos a favor o que nós estamos questionando é a legislação que isso pode prejudicar o projeto esse projeto veio do executivo e nós estamos tentando achar uma solução para que não prejudique não tem nada a ver com a com a entidade do CTG muito bem vereador se a solução é questionar o projeto eu não vejo dessa maneira a vereadora comentou antes no seu pronunciamento que os projetos aqui dos asfaltos da pavimentação asfaltica estavam sendo feitos sem licenciamento olha vereadora eu não acredito nisso eu não acredito nisso como é que vai se o município vai fazer uma obra sem licenciamento os prédios então vale você tem que licenciar acho absurdo isso mas para tirar uma pá de terra você tem que licenciar então vai fazer a pavimentação asfáltica sem licenciamento vereadora me desculpe queria parabenizar o pessoal de Figueirinha o pessoal de Figueirinha fez uma movimentação me procurou levamos até a associação o secretário de meio ambiente maico mas o coordenador Padilha e a Xuxa nos acompanham lá e fizemos uma reunião só um segundinho presidente fizemos uma reunião para que fosse arrumado a praça lá arborizado tentar uma sfera fazer uma coisa bonita lá na praça da associação então quarta-feira passada foi marcada a data quarta-feira passada a comunidade se mobilizou a secretaria do meio ambiente levou todo o material necessário pneus que foi feito nas floreiras com pneus muito bonita por sinal então toda a comunidade lá foi feito os bancos foi pintado então eu quero deixar os parabéns para aquela comunidade isso é muito importante quando a comunidade se mobiliza em prol de uma organização para melhorias para a comunidade onde vive seria essa a nossa senhora senhor presidente muito obrigado hoje o presidente está meio bonzinho deixando passar o horário o líder da bancada do PTB o vereador Carlos Dias o novo vereador líder da bancada do PTB dispõe de 7 minutos vereador senhor presidente senhor presidente e mais vereadores comunidade se faz presente eu até gostaria que o Gilberto Broca ficasse aqui para ouvir assim como o Jair mas eu entendo sim do compromisso de cada um senhor presidente só quero deixar aqui a minha sugestão neste caso deste pequeno problema que surgiu aí sobre o repasse para o CTV e a Cala Distância eu até acho que tem que se dar os parabéns aos vereadores da bancada do PT por alertar sobre essa lei que foi feita pelo nosso atual prefeito e aprovada principalmente por nós três vereadores e foi em 2010 nós éramos vereadores todos então se a lei existe e eles não tem nada a ver com isso se o vereador agora a lei existe desde 2010 o que nós temos que fazer é resolver esse problema eu dou duas sugestões para resolver esse problema a primeira é mudar o artigo 6 dessa lei o inciso 3 resolvendo essa artigo é só o prefeito mandar para cá para essa casa nós votarmos é uma coisa simples dentro das leis ele que vai com o jurídico dele lá ajeitar essa renovação dessa lei e a gente resolve aqui após aqui o ingresso é contrário com certeza outra questão também é fazer um contrato fazer um contrato com o Gilberto Broca junto à educação e cultura o mesmo custo sei lá eu sei dois mil reais por mim mais ou menos e pagaram o salário dele fazendo um contrato seis meses o tempo necessário e o renova não tem dificuldade é só querer resolver o mais importante que era o recurso livre e a aprovação da casa para esse repasse que na parte foi da câmara de gravadores se não vai não foi um pequeno repasse dessa vez não mas lá no passado foi isso mas o presidente está lá no passado não passou nem desse paciente foi a câmara então a câmara está sempre ajudando é uma questão simples mas quem tem poder para resolver é de lá para cá não é nós daqui para lá nós não podemos mexer isso aqui agora o executivo pode mandar para cá e tenho certeza de que vamos aprovar aqui por unidade para ajudar só nos favorar sempre estamos ajudando as entidades e continue o teu trabalho que o teu trabalho é bom e segue em frente seu presidente estive dando uma olhada nas obras do nosso município na Avenida das Acasas onde foi retirado o calçamento colocando bastante como é que se chama o primeiro material que vai foi colocado bastante base o que me me chamou a atenção foi a falta do problema de pelo menos deixar as saídas a galeria ali a boca de novo a canalização da própria Avenida das Acasas com as descidas para as ruas que vão para o mar no futuro abre-se as ruas que vão para o mar e corre-vão embora mas infelizmente eu não vi esse trabalho e já vi a boa base colocada eu acredito que agora vai ser a boa depois de colocar aquela base eu tive no início da obra ali conversei com o pessoal onde estava o pessoal responsável e perguntei se ia ter alguma tubulação ele dizia não vai ter as boca de lobo até eu ia colocar para na hora que ela disse que não antes na sua colocação disse que não tinha tubulação vai ter a tubulação sim ia sair nas boca de lobo uma obra demorada até para fazer uns 3, 4 meses então eu acredito vereador que essa tubulação vai ser feita alcançada porque na rua eles já adotaram o rachão adotaram a base na base bem boa ali não abre mais porque senão então provavelmente vai ser alcançada vamos continuar fiscalizando o evento que é muito importante e a obra ali do o nome do posto de saúde também estive ali hoje da minha olhada e está iniciando então os quadros da meta obra na data de uma obra onde havia a doce sinal ali da minha olhada acho que isso é importante iniciar vamos lá vereador só para aproveitar o gancho do vereador cridão e eu cobrei da secretária do planejamento porque era uma pergunta uma indagação de alguns vereadores essa parte por real e ela me garantiu realmente que as bocas de lobos com certeza está no projeto então fiquei despreocupado então é só para lhe ajudar que realmente a parte por real está no projeto e vai ser feita e vamos cobrar com certeza também juntos obrigado seu presidente trocando agora um pouquinho do assunto me preocupa me preocupa a questão da quantidade de contratação que a prefeitura tem feito em algumas secretarias e a nada de contratação em algumas secretarias por exemplo a secretaria de obras está com muitíssimos poucos funcionários hoje eu estive falando com o secretário em primeira escalão eu disse olha estou meio sozinho estou fazendo função que nem cabe a mim mas estou fazendo como não estou trabalhando pelo município eu vi o secretário de obras dirigindo a caçanha puxando minha caçaba eu tenho que ter parabéns a ele porque está trabalhando não é função mas está ajudando mas não é função está tendo problemas então está na hora do prefeito rever a gente sabe que na roçada pouca gente tem coisa errada na prefeitura porque quem entra dentro da prefeitura não sei se vocês vão caber na frequência em favor não consegue entrar dentro da prefeitura de tanta gente que tem naquelas salinhas computador gente sentada de trás e muita gente fazendo muita festa e pouco serviço e pouco rendimento eu acho que está na hora do prefeito ver aonde realmente precisa e fazer uma mudança tem que botar um pouco de gente eu não cabe deixar para trabalhar um pouco mais para o nosso município porque a coisa está feia é isso o problema muito obrigado líder da bancada do PTB pelo seu pronunciamento Carlos Henrique há dois dias tomando uma atitude de presidente aqui então no dia 24 o dia 25 o dia do nosso município né então no dia 24 faremos uma uma reunião solene aqui solene e solene isso obrigado vereador e também faremos a entrega da chave do município para o patrão do CTG já que também temos um grande evento é um grande um grande evento que acontece no nosso município então também quero desejar também a todos uma feliz páscoa já que nós vamos né vamos passar agora a semana de páscoas quero que Deus alumine todas as casas do nosso povo rodo de salense muita união muita paz muita harmonia é isso que essa casa de vereança deseja a todos nós muito obrigado não havendo mais nada a tratar declaro por encerrado essa sessão e aí e aí e aí Obrigado.